E aí povo lindo do YouTube, seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Keyla Leão e eu estou aqui para responder mais uma perguntinha básica. E a pergunta de hoje é, ai professora, como eu faço para resolver um problema? Gente, é simples, foca nele. O grande problema dos problemas é a gente ficar deixando o problema para depois. A gente tem mania de protelar. O que é protelar? Protelar é deixar para depois. Esse problema te incomoda? Resolve ele hoje. Para hoje, pegue uma caneta, um papel e resolva. Eu comprei um caderninho para ser o caderninho das soluções. Então eu escrevi na capa do caderno bem assim, coisas boas acontecem aqui. E decidi que aquele caderninho seria o meu caderninho das soluções. Eu coloco o problema que está me incomodando na folha. Paro, concentro nele e vou escrevendo solução. Solução, 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 solução. Uma lista de soluções embaixo do problema. Entendeu como é fácil? Então o foco é buscar soluções para o problema. Entendeu aí, galerinha? Então, é simples. A melhor forma de você se libertar de um problema é resolvê-lo. Pegue um caderno, aprende com a tia aqui, porque eu resolvo tudo assim. Pega o caderno, escreve o problema. Quero comprar uma casa própria. Tudo bem, seu foco é comprar uma casa própria. Esse é uma coisa que está incomodando, se tornou um problema na sua cabeça. Então, agora você botou ele ali no seu caderninho das soluções. Agora você vai pesquisar, meu amigo. Vai pesquisar, vai buscar soluções e ideias de como resolver esse problema. E aí, às vezes, você está até tomando sorvete. Surge a ideia de como é que você soluciona. Então, para você se libertar do problema, é você focar nele. Você precisa lembrar nele e buscar soluções. Mas vamos entender uma coisa. Tem gente que fica pensando no problema o tempo todo. Ai, meu Deus. Ai, não sei o quê. Ficar se angustiando com o problema não vai resolver. Relaxe, descanse e busque soluções. Descanse sua mente. Não fique se estressando. Veja seu problema como desafio à sua inteligência. Você já descobriu que você tem um problema? Então, agora vamos buscar. Caramba, você levaria um choque se você visse meu caderninho. Porque eu ainda classifiquei. Eu coloco assim, Instagram, YouTube, não sei o quê. Então, as coisas que eu estou encontrando algumas dificuldades, eu coloco em folhas. E aí, eu vou colocando as soluções. Vou testando, não deu certo. Vou testando, não deu certo. E aí, eu vou cada vez mais buscando, aprimorando, em busca. Mas eu não trago angústia nem desespero para o meu coração. Eu trago desafio. São desafios. São coisas que me estimulam a buscar melhorar. A buscar ser melhor. A buscar crescer. A buscar aprimorar. Então, eu espero que você passe por isso em sua vida. Pegue esse caderninho, faça como eu. Escreva o que está lhe incomodando e vai colocando ali ideias. Não deu certo? Risca essa ideia. Coloca outra. Risca, mas coloque na sua mente que você só vai se aquietar quando você resolver. Não existe a possibilidade de você não resolver. Então, faça com que as dificuldades e os problemas, na verdade, sejam pedrinhas que você usa para transformar em escadas, que vão te levar ao seu sucesso. Um beijo aqui da professora. Se inscreva no canal. Dê o seu joinha. Deixe seu comentário. Porque aqui, a sua opinião, ela é muito importante. E quer conhecer um curso que está revolucionando o relacionamento entre homens e mulheres? Então, clica aqui na descrição. Vá lá na Hotmart, no meu curso Mentalidade Feminina Revelada. E invista na sua felicidade. Porque ser feliz é bom demais da conta, uai!